Era uma vez uma cómoda velha com muitas, muitas gavetas. Olá pessoal, temos um novo radar XS com um novo cenário e uma nova imagem. Vamos continuar a trazer-vos as notícias que se passam no país e em todos os cantos do mundo. Agora, com a ajuda do nosso novo globo. Nas gavetas de cima tem pentes, escovas, alfinetes, chaves, caixas, caminhos, 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 nas gavetas rendas, folhas, género, roupas de cabra. Espera aí, Vera, Vera! Já pensaram o que se passa dentro do nosso cérebro quando nos lembramos de algo? Descomplica! Se não era melhor ter uma memória digital como a minha? Atrás de ti, cuidado, foge! Vem atrás de nós, corre! Ah, o grito! Vá, traz um mergulho e tens de sair. As portas do museu estão quase a abrir. Olá! Eu sou o Maladu e esta é a minha nave. Nave, queres dizer olá? Olá! Viajamos no tempo para explorar momentos incríveis na história de Portugal. Juntos desvendamos mistérios. E descobrimos surpresas que ninguém imaginava. Algumas são tão incríveis que até ficas a pensar. Será que aconteceu mesmo? Quero descobrir como aconteceu. Aqui vamos nós. Olá! Eu sou a Alice e este é o meu diário. Tenho de ir às grutas sombrias por baixo da cama. Ai, Alice, até eu tenho medo de ir para debaixo da tua cama. Nesse caso, abre-se a gafetinha de cima à direita. Aí não está. Fecha-se a gafetinha de cima à direita. E abre-se a gafetinha de baixo à esquerda. Fecha-se a gafetinha de baixo à esquerda. E abre-se a gafetinha de baixo à direita. Mas olha, se terá muito tempo ao final. Não! Fecha! A gafetanha não! Não! A gafetanha não! E abre-se a gafetinha de baixo à direita. Parem com isso, dito a cómoda. Parem com isso, não se comanquiem todo.